Olá galera, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no multicanal, 8h30 da noite, horário político, melhor coisa que tem que fazer é assistir uma live no multicanal, né galera, para a gente estar aí monitorando o que está acontecendo no Paraguai, bastante informação interessante para vocês, tá pessoal, que eu quero passar para vocês, eu resolvi fazer em forma de live porque a gente trabalha o dia inteiro e tal, não vivo só do YouTube e não ia dar tempo de preparar o material, então eu preparei uma pauta aqui para vocês, que é o que eu quero mostrar, os assuntos que a gente vai conversar hoje, olha só pessoal, últimas notícias, né, 27 de outubro, 8h30 da noite, sejam todos muito bem-vindos, o meu nome é Sérgio, para você que não conhece, e este é o multicanal Mundo Paraguai, várias novidades aí, né, uma delas, sexta-feira estarei lá já no Paraguai, né, sexta, sábado, domingo, na segunda eu estou voltando, várias lojas agendadas, já confirmei com bastante galera hoje aí, três reuniões importantíssimas, vou ter lá com o dono de loja, com o dono de hotel e tal, aí na outra semana também temos novidade, vou trazer uma pessoa que vocês gostam muito, galera, aqui na internet, não posso dizer o nome ainda, ainda estamos em fase de negociação, mas acho que 90% já está certo, então fiquem ligados, semana que vem vou trazer uma pessoa que vocês adoram lá no Paraguai, tá bom? É surpresa. Então vamos para a pauta de hoje, galera, já vai deixando as perguntas de vocês aí, que daqui a pouco aí eu já vou para as apresentações aí, para quem está ao vivo comigo, beleza? Então, olha lá o nosso primeiro assunto, inscrita do canal foi até a do Ana e obteve informações sobre a compra de TV Box, a IPTV, tá? Fica ligado que nós vamos conversar tudo isso com vocês. A companhia aérea Voa e Pés já está vendendo passagens aéreas de Ponta Grossa até Foz do Iguaçu, ou seja, esse voo sai de Congonhas, faz uma escala em Ponta Grossa, que é uma cidade, é um nome meio esquisito, né, para você que não é aqui do Paraná, mas a gente já está acostumado, é mais ou menos igual Volta Redonda, Rio de Janeiro, só que aqui é Ponta Grossa, olha só. Mas o que acontece, esse voo sai de, ele sai às quartas-feiras, lá de Congonhas, né, e vai para, ele faz uma escala nessa cidade que é Ponta Grossa, que fica a 120 quilômetros aqui de Curitiba, e daí vai para Foz do Iguaçu, aí na quarta mesmo ele volta, né, e daí também uma, tem um retorno, também tem uma ida no sábado com retorno no domingo, então eu vou mostrar para vocês aqui uma simulação de preço de passagem, tá? Foz do Iguaçu poderá ter sete lojas francas esse ano, tá? Fique ligado aí, que eu vou mostrar tudo isso aqui para vocês numa reportagem que a gente acabou de ver. Cidade do Leste registra queda nos casos de Covid, olha só que interessante, né? Por outro lado, Foz do Iguaçu, pessoal, teve um aumento nos casos de Covid, tá? Então eu vou lá essa semana, vou medir a febre, quem já esteve lá, de repente pode estar dando uma mensagem para a gente, tá? O nosso quinto assunto, pessoal, foi um tema que surgiu hoje lá num dos meus grupos, né, que eu quero repassar para vocês, veja como fazer seu seguro carta verde para ir de carro ao Paraguai. Tem várias locadoras de veículos que fazem o aluguel, né, só que algumas não aceitam que você atravesse ali, tanto na Argentina contra o Paraguai. Então existe essa opção de seguro carta verde, né, que você pode fazer, eu vou mostrar para vocês como é que faz. Então como foi uma dúvida de um e várias pessoas me perguntaram em off, eu falei, não, vou fazer uma live, então eu explico para todo mundo. E nosso último assunto, pessoal, iPhone 12 chegou ao Paraguai, vou mostrar qual é a loja que chegou ao iPhone 12, eles já anunciaram no Instagram deles, vou ter o prazer de mostrar aqui, e é uma das lojas que eu vou visitar lá no Paraguai. Beleza, pessoal? Então vamos às apresentações, vamos ver aqui a galera. Ah, uma coisinha, estamos transmitindo, olha só, para o canal do YouTube, estamos transmitindo para o nosso Twitter, tudo simultâneo, tá? Estamos transmitindo para o meu perfil, Sérgio Ricardo, lá no Facebook, para você que está no Facebook, você não vai conseguir interagir comigo aqui, e também estou transmitindo para o meu grupo, eu estou fazendo um teste aqui, mas estou vendo que a transmissão está boa, lá para o meu grupo, lá no Guia de Compras do Paraguai, lá no Facebook, galera, um grupo que está com quase 11 mil pessoas lá, e aqui no meu canal hoje, graças a Deus, outra coisa que eu queria falar com vocês, cheguei aos 19 mil inscritos hoje, bati essa meta aí, estou quase chegando na minha segunda meta, que são 20 mil inscritos, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então vamos ver quem está ao vivo aqui comigo, vamos lá, Dona Jovina. Jovina, boa noite a todos, boa noite Jovina. Galera, fala de onde vocês são, fala boa noite, já diz a cidade, para a gente interagir aqui, tá? Vamos lá. Valdemar Oliveira, boa noite, Mumu do Rio de Janeiro, a fronteira com a Argentina vai abrir ou não vai? Então, Valdemar, eu já falei isso na live, na minha última live, até 8 de novembro está fechado, tá? Então, pode ser domingo, no outro ainda está fechado, o governo argentino já decretou isso daí, então está fechado. Vamos lá, Sandalo Pires, boa noite, Santos, São Paulo, boa noite. Santista, Sandalo, então faz igual o Sandalo aqui, galera, diz aí da onde vocês estão falando. Lúcia Oliveira, boa noite, boa noite, Lúcia. Sandalo Pires, Sandalo Santos, beleza, já falamos, né? Lúcia Oliveira, boa noite, Natal, ô cidade que eu quero conhecer ainda, hein? Quero conhecer Natal, com certeza. Sandro Mota, Recife, com certeza o Sandrão já participou aqui algumas vezes conosco, né? Então seja bem-vindo aí também, você, Sandrão. Galera, é o seguinte, eu quero dividir uma tela com vocês aqui, deixa eu mostrar ela aqui para vocês, que a gente vai falar sobre, deixa eu ver aqui na minha pauta qual que é o primeiro assunto, ainda bem que eu anotei, hein? Porque a gente esquece, galera, a gente começa a falar que esquece. E a inscrita do canal foi até a doana e obteve informações sobre compras de TV Box. Então é o seguinte, tem uma inscrita nossa, a Jaque, tá? Inclusive a Jaque comprou passagem, é passagem, comprou hospedagem lá no Hotel Tarubá, tá? E daí ela ficou hospedada lá, tal, ela foi muito gente boa, ela perdeu um tempo por vocês, galera, e aqui pelo canal. Olha só que coisa, ela pegou um táxi, foi até a doana, foi um pedido que eu fiz e ela atendeu. Olha, não tenho nem como te agradecer, Jaque. Não sei se você vai entrar ao vivo aqui ou vai ver depois essa live, né? Mas eu já quero, de antemão, agradecer a Jaque que ela foi lá, desceu na doana, foi lá, conversou com o pessoal da doana e ela falou com o fiscal, ela falou com o atendente. E anota aí, galera, vocês estão lembrados que eu falei do IPTV, o IPTV, a Ancine mandou um ofício, né, pra Receita Federal para aprenderem esses produtos. Só que é o seguinte, ela foi lá na doana, foi lá na sala lá do pessoal lá da Receita Federal e o que que falaram pra ela? Falaram que, olha, dona Jaque, é o seguinte, não temos instrução nenhuma, não veio nada oficial pra gente e a recomendação é recomendação de praxe. A cota de 500 dólares, né? E você pode trazer um IPTV por pessoa ou dois e pode justificar que esses dois aí, pode ser da mesma marca, né? Dois HTV, dois Super TV, dois BTV, enfim. E desde que seja justificável e não caracteriza comércio. Então, galera, ela foi lá e falaram isso pra ela, que pode trazer sem problema. Só que, coitado, ela foi lá e acabou declarando, né, colocou o CPF e vocês sabem, galera, que se você declarar, mesmo que seja abaixo da cota, que foi o caso dela, declarar o CPF, você não pode dentro daquele mês lá fazer compra, você vai ter o perdimento das mercadorias por causa da cota, é a regra. Infelizmente, acho que ela não entendeu e tal, daí ela falou que ia retornar lá pra comprar, porque ela não poderia perder, né? Ela foi justamente ali pra retirar esse material lá, né? Então, galera, fica aí a informação, fica registrado e ela sentiu o meio disque-me-disque, aí já chegou um outro lá, disse que não podia, não sei o quê, a outra falou, não, pode trazer duas unidades, você não vai ter problema. Então, ela acabou declarando, então essa era uma das novidades que eu queria pra você. Aí, o que ela fez? Eu já tenho no meu site esse papel, só que ele tá um pouquinho desatualizado, e é justamente isso aqui que eu quero dividir com vocês, ó. Então, eu vou colocar na tela maior aqui pra vocês verem, e eu vou dar uma ampliada aqui nessa tela, pessoal, que, deixa eu ver se a gente consegue ler juntos aqui, deixa eu dar uma ampliada aqui, só deixa eu ver como é que ficou. Ficou na tela grande, se vocês estão conseguindo ler aí, só me dá uma informação aqui, só vou ampliar mais um pouquinho pra gente ler junto aqui, pessoal. Então, aqui, ó, atenção viajante, a partir de 1º de outubro, quando retornar do exterior, por via terrestre, você poderá trazer em sua bagagem as seguintes quantidades de bens. Bebidas alcoólicas, 12 litros, né? Cigarros, 10 maços, carteiras e não pacotes, né? 10 maços de carteiras, contendo cada um 20 cigarros. Charutos ou cigarrilhas, 25 unidades, né? Fumo, 250 gramas, né? E daí tem uma observação aqui, ó. Além das quantidades de mercadorias acima, você poderá trazer até 30 unidades da seguinte forma. Presta atenção. Abaixo de 5 dólares, você pode trazer 20 unidades, no máximo 10 unidades idênticas, né? Então, um perfuminho, um negocinho lá. E aqui que pega pra gente, né? Pra gente que traz igual ou acima de 5 dólares. Então, galera, é até 10 unidades. No máximo, 3 idênticas. Então, é aqui que tá pegando, tá, pessoal? Então, deixa eu só mostrar a tela aqui. É aqui que tá pegando. Então, acima de 5 dólares, 10 unidades, sendo que 3 idênticas. Teoricamente, você poderia trazer 3 IPTVs idênticos. Ou 3 IPTVs ali, um de cada marca. Um HTV, um SuperTV e um BTV. Só que daí, não pode caracterizar o comércio. Aí, esse não pode caracterizar o comércio, que é um negócio subjetivo, né, galera? Ou seja, depende do entendimento de quem tá te atendendo. Depende do humor de quem tá te atendendo. Se o cara encrespar e quiser, cria caso, ele vai criar. Agora, e daí, você fica perguntando, será que eu posso trazer 3 unidades? É o que tá escrito no papelzinho que tá na do ano. Então, é justificável, né? Agora, me diga uma coisa. Você pega um fiscal que é encrenqueiro, né? Pô, eu vou pegar... Só deixa eu aumentar a tela aqui pra gente conversar mais de perto. Olho no olho aqui. Você pega um fiscal encrenqueiro ali, que ele quer pegar as 3 unidades, ele vai pegar, ele vai justificar alguma coisa, enfim. Nós temos inscritos aí que já perderam em ônibus, né? Inclusive, faz tempo que eu não vejo ela aqui. Acho que ela é lá no pé de Londrina. Então, o que acontece, pessoal? Se você levar 2 unidades, teoricamente, você tá dentro ali daquela cota, né? Acima de 5 dólares, 10 unidades. Então, 3 idênticas, né? Beleza? Então, vamos voltar aqui pra tela. Deixa eu só colocar ela aqui, só pra gente encerrar. Então, a cota de isenção é de 500 dólares, né, pessoal? Sendo que se você declarar menos que isso, ou os 500 dentro do mês, você não pode usar, né, mais. E poderá ser, aqui que tal, poderá ser utilizada uma vez a cada intervalo de um mês, tá? Então, você declarou 100 dólares lá, dançou, né, Ney? No mesmo mês, você não pode votar. E se você ultrapassar os limites, hein, Sérgio? Então, é o seguinte, as quantidades. Bens excedentes serão retidos, tá? Então, por exemplo, você passou esses limites aqui e passou a cota de 500 dólares. Então, ele vai ser retido e você vai ter que entrar aí com um pedido de regularização. E a cota de isenção de 500 dólares? Pagamento de imposto de importação, 50% sobre o excedente. Então, galera, isso daqui a gente já explicou. Só deixa eu tirar essa tela aqui. Isso aqui a gente já explicou. Por exemplo, vou explicar de novo pra você que não conhece. A cota é 500 dólares, você gastou 600. Então, o que você passou? 100 dólares acima da cota. Você vai pagar 50% desse valor, beleza? Então, essa é a regra ali. Então, muito bem, pessoal. Então, esse foi o primeiro, nosso primeiro assunto. Agora, vamos responder mais algumas perguntinhas aqui. Jovina Rodrigues, Curitiba, Paraná. Parabéns pelos seus 20 mil. Falta mil ainda, mas acredito que esse mês a gente fecha aí. A gente tá com os números bons aí. Tá quase nessa média aí de mil inscritos por mês, tá, galera? Então, a gente tá chegando quase nessa média. Muito obrigado, Jovina, também sou de Curitiba. Devemos ser vizinhos. Só fala em qual bairro você mora, Jovina. Eu moro aqui no Campinas do Siqueira. Tá bem pertinho do Parque Bariguí. Muito bem. Vamos ver aqui a Lúcia Oliveira. Adoro o Hotel Tarouba. Os funcionários são ótimos. Café maravilhoso. Tudo perto. É verdade. Então, galera. Eu vou ficar lá no Hotel Tarouba no pernoite, de quinta pra sexta, né? Aí sexta, sábado, domingo e segunda eu vou ficar no Hotel Pop. Então, eu vou mostrar tudo pra vocês lá, tá? É um acordo que eu tenho com o pessoal lá. Maria de Fátima. Boa noite. Sou Fátima de Hernandária do Paraguai. Beleza, Fátima. Seja bem-vindo aí. Muito obrigado aí pela sua participação. Muito bem, pessoal. Então, vamos aqui pro nosso próximo assunto. Lembrando que estamos transmitindo simultaneamente pro Facebook, nas nossas duas contas, tá? Sérgio Ricardo, que é o meu perfil. E lá no Guia de Compras Paraguai, tá? E também estamos transmitindo aqui no nosso canal do YouTube, beleza? E também estamos transmitindo, pessoal, aqui pro pessoal do Twitter, tá? Então, estamos alcançando um bom número de pessoas aí. Beleza. Vamos ver quem mais está entrando aqui. O Joca. Eu sempre dou uma lidinha antes pra ver se não tem besteira, tá, pessoal? Só não liguem. Joca. Fui premiado. Vou morar em Foz. Já estou procurando casa lá. Beleza, Joca. Vamos ver aqui, ó. Estou procurando um hotel pra ficar até achar a casa que vou morar. Joca, eu te indico aí. Se você não quer gastar muito, fica no Pop Hotel. Se você tem uma graninha boa aí, também não é tão caro, né? Você pode usar o Hotel Tarobá, tá? Se você entrar no meu site, multicanalmundoparaguai.com, vai lá na aba Turismo. Tem os links para os hotéis. Use o meu código, Multicanal, que você vai ter 5% de desconto. Beleza. Vamos ver aqui o Sandro Mota. O que o Sandro Mota está falando? Sérgio, muito boa a iniciativa da inscrita de ter ido lá. Tirar essa dúvida sobre IPTVs. Mas se você puder também, sobre o assunto, seria uma boa. Não, com certeza. Eu vou fazer isso, tá? Fiquem ligados comigo, nem que eu faça uma live na hora lá e fale. Só fiquem ligados comigo ali, tá, pessoal? E Sandro, olha só o que ela fez. Ela podia ter ido direto e feito as compras dela. Ela pegou, cara, um táxi. Foi ali do Hotel Tarobá até a do Ana. Desceu ali. Foi lá dentro, conversou com a galera. Deve ter pedido meia hora, 40 minutos. E olha só que loucura. Ela pegou uma moto, disse que pôs um pano na cabeça, enfiou o capacete e foi. Galera, eu não recomendo vocês fazerem isso. Eu até falei pra ela. Você arriscou, né? Se pegar um convite ali. Aí disse que ela pegou pano, jogou fora. Mas, galera, eu não recomendo vocês pegarem a moto, tá? Então, olha o sacrifício que a Jaque fez pra gente. Então, ó, Jaque, parabéns pra você. Muito obrigado mesmo. Que ficou show de bola, né? Eu acredito que ela deve estar em viagem. Talvez, parece que ela ia embora hoje. Talvez ela não esteja vendo essa live. Mas depois, Jaque, você entra aqui na descrição do vídeo, na parte gravada, e faz um comentário lá. Ah, galera, e além desse comentário aqui, também peço pra vocês, vão lá no meu vídeo lá e também façam um comentário lá, que ajuda ali pra ranquear o canal e dar um joinha lá também. Beleza? Além desse comentário, no bate-papo lá no vídeo também. Beleza? Vamos ver quem mais aqui. Vera Raquena. Boa noite, sou de Santo André, São Paulo. Adoro o Rit Pietro Ângelo. É ótimo. Beleza? Muito obrigado. Aí o Joca tá agradecendo aqui. E o Rogério Acórcio Machado. Boa noite. Um hotel barato para perinortar e não voltar direto. Abraço. Recomendo o Pop Hotel, tá? Pop Hotel não é barato, mas é um hotel bacana, tá, galera? Eu não posso falar de outros hotéis, porque eu tenho um acordo com eles lá. Então é que eu tô... É que eu tô recomendando. Aí o Sandão tá dando risada aqui. Isso é o que o Paraguai faz com a gente. É verdade. O Paraguai é viciante, galera. Pra você que nunca foi, você vai ver lá. Ele tem uma mística ali, né? De Foz do Iguaçu. As cataratas, né? Aquela beleza natural ali dos rios. A divisa de países, comércio. Pô, isso aí, quem tá ali é fantástico, né, pessoal? Muito bem. Agora vamos pra pauta aqui, galera. Senão a gente vai se perder aqui. Então, beleza. Agora eu vou dividir uma outra tela com vocês aqui, galera. Que é... Deixa eu ver aqui. Eu vou dividir uma tela com vocês aqui. Que é a tela inteira aqui. Deixa eu compartilhar o áudio também, que se tiver ali a gente já passa. Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês, que a gente vai falar sobre a Voipass, que é uma companhia aérea. Essas low cost, né? Que é custo baixo. E ela tá operando de Congonhas, Ponta Grossa, Foz, Ponta Grossa, Congonhas. Ponta Grossa é uma cidade perto de Curitiba, conforme eu já expliquei pra vocês, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou dividir essa tela aqui com vocês. A gente vai ler junto lá, essa parte aqui da Voipass, tá, pessoal? Só deixa eu colocar aqui no Voipass. E a gente vai fazer uma simulação ali. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Eu acredito que estejam. Então, o que acontece aqui, ó. Você vai entrar nesse site aqui, ó. Voipass.com.br, tá? E vai fazer essa simulação aqui, ó. Então, por exemplo, eu vou fazer só uma simulação aqui de Ponta Grossa para Foz do Iguaçu aqui, galera. Vamos ver se ele vai abrir. Não me quebra cara aqui, nós estamos ao vivo, né? Deixa eu atualizar a tela aqui, que eu acho que ele tá bugado aqui, pessoal. Então, o que acontece? Você tá procurando um voo mais barato pra Foz do Iguaçu, principalmente pra você que mora no Paraná, tá aqui uma dica que eu vou dar pra vocês, tá? Então, vamos procurar aqui, ó. Você pode sair também, ó, desses destinos aqui, né? Claro que você vai fazer conexão em Congonhas, tá? De Congonhas, Ponta Grossa, Ponta Grossa e Foz do Iguaçu. Com um preço bem mais barato do que qualquer outra companhia aérea, tá? E parece que eles têm esquema também com o pessoal da Gol, tá, pessoal? Então, depois você dá uma olhada ali, ó. Aqui, ó. Tá vendo a clientes Gol e Latam? Eles têm esquema aqui com a Gol e Latam que é a parte de desconto. Então, eu só vou fazer uma simulaçãozinha aqui, ó. Ponta Grossa, né? Data. Vamos escolher uma data aqui qualquer. É quarta-feira sair o voo, tá, galera? Dia 28. Seleciona aqui Foz do Iguaçu. Vamos fazer um retorno aqui no sábado, que eles têm retorno no sábado, tá? Então, aqui, ó. Um adulto, criança, bebê, etc. Então, tá aqui, ó. Galera, aqui estão os preços, ó. É R$229, tá? Então, é um preço bem mais em conta. Se você pegar o mesmo voo, Curitiba, Foz do Iguaçu, por exemplo, é três vezes mais caro isso daqui, tá? Então, eu queria só mostrar isso aqui pra vocês, que eu acho que vale muito a pena. Depois você faz uma outra simulação aí, com a tua cidade aí, né? Pra ver se compensa aí, galera. Vocês estarem fazendo essa cotação, né? Eu acho que vale super a pena. Então, tá aí mais uma dica. Então, pra você que chegou agora, falamos sobre a inscrita que desceu lá na doana, teve informações sobre IPTV. E também falamos sobre a VoIPES, que é uma companhia low cost. E, graças a Deus, estão chegando essas companhias pra fazer frente às grandes companhias que estão cobrando um absurdo a passagem aérea. Um absurdo. Não tenho nenhum medo de falar isso. Vamos ver que ano que eu parei aqui, galera. Eu parei... Não, não, já me perdi aqui. Deixa eu só achar vocês aqui. Rogério Sandro... Acho que é ano Milton. Acho que o Milton não falei ainda, né, Milton? Vamos lá. Milton, tô chegando meio atrasado. Quanto a viagens pra Argentina, algo? Não, Milton. Oito de novembro tá fechado. Fora esse domingo o outro, até o oito de novembro tá fechado, tá? Eric Moreira, boa noite. As universidades já estão falando quando abre. Ainda não tem informação das universidades, tá, Eric? William Batos, mesma coisa. Já falei. A Argentina fechada até oito de novembro, só via aérea e tem tudo aquele protocolo sanitário que tá todo mundo careca de saber já. Patrícia Silva, boa noite. Santa Rita do Passa 4, São Paulo. Beleza, Patrícia. Obrigado aí pela tua participação. Vamos ver quem mais. Marcela. Se paraguaio pesa a Brasil, não entendi nada. Se puder eu fazer em português, ou alguém traduzir pra mim aí, se paraguaio passa a Brasil... Tá perguntando se paraguaio pode passar pro Brasil? Pode passar pro Brasil, tá? Tem lá já esse acordo. Acho que é isso que ele falou. Talvez seja isso. Lúcia Oliveira. Eu e meu marido nos sentimos um dia no Paraguai, outro na Argentina. É bem isso aí mesmo. É um misto de sentimentos lá, né, Lúcia? Vamos ver o que o Joca tá falando aqui. Nos falando da ponte antes de abrir e não tinha noção de que os paraguaios também queriam vir pro Brasil, deve ser. Moro em Belo Horizonte e vi carros do Paraguai no meu prédio. Você sabe que os paraguaios, eles vão muito ali pra Foz do Iguaçu pra fazer a compra de mercado. Galera que lá é escasso, parte da agricultura e indústria, né? Você sabe disso. E também roupa. Porque o que parece ali, roupa ali na Vila Portes, que é bem ali na divisa Caduana ali, ali é Vila Portes. Eles compram muita roupa lá. Então, de repente, você que quer comprar roupa e ir pra revender, fica aí uma dica, né? Ah, e por falar nisso, galera, deixa eu mostrar essa camisa aqui, ó. Talvez o Johnny esteja vendo aí, né, Johnny? Essa aqui eu comprei na Johnny Sport, numa Under Armour, galera. Ela é super bacana, é camuflada. Ela é furadinha pra você fazer exercício. Você sente ventinho entrando, ela não segura suor. Vai lavar, se dá uma lavadinha, se vai no hotel, seca rapidinho. Beleza? Então, fica a dica aqui. Johnny Sport. Eu vou deixar um card aqui em cima, ó. Ui, tá aqui em cima. Johnny Sport é nosso parceiro. Estaremos a sexta-feira de manhã filmando no Johnny, já tá confirmado, tá? Então, fica aí o Jabai pro meu amigo Johnny aí. Tiver algum lojista online, fala aí, pessoal. Fala aí pra gente estar conversando. Quem que foi o último que eu fiz aqui? Joca, né? Joca nos falando e tal. Marcela, você pode entrar na Brasil pro Foz do Iguaçu? Sim. Pela Ponte da Amizade. Vai tranquilo e sem medo. Canal do Deficiente, ajuda o amigo. Boa. Boa noite, meu querido. Você estava na outra live, né? Eu lembro de você. Vamos ver o Joca aqui. O Joca tá falando bastante aqui hoje. Gostei do Pop Hotel. Vi fotos aqui no site. Notas 8 e 8. Verdade, Joca. Não se esquece ali da simulação. Tem o código promocional. Coloca multi-canal, tá? Vai estar ajudando todo mundo. O Serjão aqui e a você mesmo aí, beleza? Deixa eu ver quem mais aqui, galera. Sandalo Pires. Como faço pra atravessar a ponta e bem cedinho? Tipo, às 6 da manhã. Tá aberto, tá? Das 5 da manhã às 14 horas você pode entrar. Às 14 e 1 você já não entra mais. Aí você pode ficar até 23, 59 ou meia-noite, né? Daí você retorna pra casa, beleza? Sandro Pires. Kiko Willias Bastos. Vou estudar mestrado em Assuncion. Tenho aulas em janeiro. Não sei se ainda realmente vamos ter aulas. É, também não sei o que dizer. Sérgio Henrique Gutierrez. O Serjão aqui de Curitiba, né, Sérgio? Eu acho que ele vai ser de Curitiba. Absurdo. É pagar passagem de Curitiba para Foz do Iguaçu. Leito da Catarinense, 262. E você viu ali, Sérgio? 299. E hoje eu fiz uma simulação de manhã. Estava 199 de avião, cara. Então a gente que mora aqui em Curitiba, dá pra ir tranquilamente de carro até Ponta Grossa. Olha só a jogada. Deixa o carro no aeroporto, vai pra Foz do Iguaçu, entendeu? Retorna no sábado ou no domingo, né, de voo, com essa voo e pés, veja lá os horários. Pega o avião e desce em Ponta Grossa e vende carro. Pra quem mora aqui em Joinville. Você que mora também, por que não Florianópolis, a 300km de Curitiba? Vem até aqui, vai de avião, cara. Vai pagar bem menos. É, bem isso aí mesmo. Vamos ver aqui quem é o próximo. Gildo Silva. Boa noite. Boa noite, Gildo. Só fala de onde vocês são aí, galera. Manda um abraço pra Campinas. Forte abraço. Conheci o aeroporto de vocês aí na minha última viagem. Eu fiz um... Eu fiz aí um... Como é que fala? Uma escala em Campinas, né? Vamos ver o que tá falando aqui o guia do deficiente. Eu paguei duas passagens pela Catarinense, para Foz. Ida no dia 21, volto dia 27. Só que eu tô com reclamação, pois não tenho grana aí pra ficar sete dias no hotel. É, isso aí é um problema. Gildo Silva do Acre. Moro em Cidade do Leste. Quero falar com você no privado. Beleza. Pode mandar uma conversa privada aí. Tem aqui um negócio de conversa privada, galera? Só que eu não sei como é que mexe nisso aqui. Mas se você quiser mandar no WhatsApp, depois eu te respondo, tá? Pessoal, muito bem. Agora já respondemos bastante perguntas. Vamos aqui agora para o nosso próximo assunto, que é das lojas francas. Galera, como vocês sabem, Foz do Iguaçu tá abrindo várias lojas francas. Já tem a Sky Dut Free. Ali no JL vai abrir o Américas. A Cell Shop ali no Shopping Catuaí. A Shopping China também já confirmou. Então agora, pessoal, eu vou dividir uma outra telinha com vocês aqui. que é uma reportagem, tá? Que é uma reportagem. Só deixa eu ver. Só deixa eu achar essa danada aqui. Compartilhar o áudio. Beleza. Achei ela aqui. Então eu vou compartilhar essa tela aqui com vocês. Só deixa eu deixar ela ampliada. Para a gente estar conversando de perto sobre essa reportagem. É uma reportagem, tá? Até deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Muita gente me critica. Porra, você pega a reportagem da Globo, da Band. Mas é assim, pessoal. É um trabalho jornalístico. E eu sempre comento a fonte. Eu não estou roubando. Não estou pegando sinal. Não estou fazendo nada. É passar informação para os meus inscritos, tá? Então não seja hipócrita de ficar me mandando mensagem. Escraxando lá e falando esse tipo de coisa, tá? Eu comento a fonte e não estou aqui ocultando nada de ninguém, tá? Então a pessoa que fez isso aí sabe que o recado foi para ela, né? Então o meu objetivo são os meus inscritos aqui. Manter eles informados. Beleza, galera? Então eu vou ligar aqui para compartilhar essa tela. Presta atenção aqui no que o repórter vai falar. Se não tiver o áudio, você já comenta comigo aqui. Que às vezes isso aqui dá uma exiquizira aqui. Nem eu sei o que acontece aqui. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Mas em contraponto a isso, se do lado de cá existe essa preocupação, do lado de lá da fronteira, os casos estão aparentemente diminuindo, né? E é por isso que eu chamo novamente o Júnior Rocha para participar ao vivo, para trazer informações a respeito dos casos. Opa, acho que estava aí, pessoal. Vamos ver aqui. Os casos estão registrados em Cidade do Leste, que fica no Paraguai. Júnior, com a fronteira aberta, quais as informações a respeito do coronavírus aí em Cidade do Leste? É isso mesmo. E apesar aí da reabertura da Ponte Internacional da Amizade, Cidade do Leste desempenha aí, então, um avanço. Não é mesmo um avanço, assim, fixou aí o número de casos, não resulta em avanço aí de casos de Covid-19. Só para que você de casa tenha uma noção, o Departamento de Alto Paraná, que é como se fosse aí o estado do Paraná, só que ali no Paraguai, Departamento de Alto Paraná, em que Cidade do Leste está localizada, está com 342 casos ativos da doença de Covid-19 distribuídos em 16 municípios. O número é 77% menor do registrado no pico da doença em agosto deste ano. Cidade do Leste tem o maior número de casos ativos, com 180 pacientes. Seguida, então, de Irlandares, a cidade de Irlandares, com 35 pessoas contaminadas e ativas, Mingaguaçu, com 29, Naranjal, com 25, e Presidente Franco, com 24, sem esquecer, é claro, de Santa Rita, com 21 infectados. A ocupação de leitos de UTI agora em Cidade do Leste, ele também, vamos dizer assim, que reduziu. São 46 leitos, metade apenas está ocupado, estão ocupados, então, esses leitos em Cidade do Leste, ali no Hospital Regional de Cidade do Leste. São 46 leitos, apenas, então, 23 estão ocupados. Jean, eu volto contigo no estúdio. Pessoal, eu troquei as bolsas, eu coloquei uma outra reportagem aqui, que era para eu ter falado do... Peraí, deixa eu diminuir essa tela aqui e fechar essa daqui. Na realidade, o Sérgio trocou as bolas aqui, tá? Era para eu ter falado das sete lojas francas, né? E acabei falando de outra coisa, tá? Mas é... Então, vamos fazer o seguinte, já vamos falar sobre isso daqui. O que ele falou ali? Que esse aqui, na verdade, era o nosso quarto assunto, eu só inverti a bola. Cidade do Leste registra queda nos casos de Covid-19, tá? Então, a informação que nós temos aqui é que Cidade do Leste diminuiu e Foz do Aguaçu aumentou. Então, pessoal, pelo amor de Deus, não vai fazer igual a Jaque lá de moto, se arriscar por capacete, andar em ônibus, ônibus apertado. Eu não recomendo nesse momento, tá? Nem ônibus, nem moto. Prefira pagar ali, nem que seja 30 reais numa van ali, você vai sossegado, quarto adicionado ali, do que você se arriscar, tá, pessoal? Então, eu não recomendo realmente, tá? Então, agora, vamos para o nosso terceiro assunto, que é o... Que Foz do Aguaçu poderá ter sete lojas francas aí, tá? Só deixa eu achar a tela aqui, para a gente não se perder aqui, ó. Que é essa daqui, deixa eu ver aqui, janela, tela... Pessoal, se vocês não liguem, pessoal, é que realmente eu estou aprendendo, estou meio que apanhando, mexendo nesse negócio aqui. E quando entra essas reportagens ao vivo aqui, o Serjão aqui está se embananando tudo, tá? Mas vamos tentar voltar aqui e pôr isso aqui no ar para vocês. Vamos lá. ...de compras. Pelas lojas francas, claro, que estão sendo incluídas aqui. Júnior Rocha traz todos os detalhes. Atualmente, o Brasil tem 12 lojas francas instaladas e três em processo, é claro, de abertura, segundo a Receita Federal e as receitas estaduais do país. O Paraná conta com uma loja em operação, inaugurada em maio deste ano e outra em processo de abertura, ambas aqui em Foz do Iguaçu. A instalação das lojas francas em municípios de fronteira, caracterizados como cidades gêmeas, foi autorizada pela Lei 12.723, ainda em 2012. Mas a regulamentação e modelagem para este gênero de estabelecimento comercial só veio em 2018 com a instrução normativa 1.799 da Receita Federal. O rigor nas exigências demandou critério na adequação e só em meados do ano passado, as primeiras unidades entraram em funcionamento. Dessa forma, os grandes entraves que estavam dificultando a instalação de lojas francas do país, como a legislação rigorosa e a competição nos países vizinhos, estão sendo vencidos. Por esse motivo, o Foz do Iguaçu pode ter ainda mais lojas francas ainda este ano. De Foz do Iguaçu, da tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, Júnior Rocha. Muito bem, pessoal. Então, vocês viram aí a reportagem, né? Que três lojas ainda estão em processo ali de estar arrumando ali a parte jurídica ali para estar em instalação, tá? Mas a gente já pode falar aí que a Cell Shop já está quase inaugurando, né? O Jorbel me confirmou uma vez, eu mandei um ato para ele, ele falou que dia 1º de dezembro ele está inaugurando. Então, na sexta tarde eu tenho uma reunião com ele lá e daí eu vou estar vendo isso e outros assuntos, aí eu trago as novidades para vocês. Beleza? Vamos ver aqui, pessoal. Desculpe a minha embananada aqui, eu estou aprendendo a mexer nesse negócio aqui, mas uma hora a gente acerta, uma hora a gente vai. Quando entra vídeo aqui, daí lascou-se, né? Com quem que eu falei por último? Com o Gildo, né? Gildo mora em CDS. Deixa eu me achar aqui, pessoal. Ah, está aqui. Agora é o Valdir, vamos lá. Valdir Rhodes. Boa noite, desde a cidade de Criciúma, perto de Soberbe, Argentina. Muito obrigado, os argentinos, pela audiência, estamos chegando longe. Gildo Silva do Acre. Já participou com a gente, né, Gildo? Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, imagina. Não tem nem o que falar. Vamos ver o Serjão aqui de novo. Estou esperando liberar a SPP para curtir a nossa sessão. Verdade, cara. E eu recebi um informativo essa semana deles, e as obras já estão bem avançadas. Você sabe que agora estou sem tempo de ir lá, mas eu estou pensando em pegar o endereço e dar uma olhada lá para a gente participar, tá? Dessa associação aí que vai ser interessante para nós. Vamos ver aqui a Marcela. Eu que agradeço, Marcela. Muito obrigado. Vamos ver o que mais aqui. Não sei quem sou. Cuidado com os nomes besteirantes, galera. Eu só tenho que dar uma lida antes de não pôr besteira no ar. Quando abre fronteira de Argentina, por favor, me responde. A fronteira da Argentina até dia 8 de novembro, um domingo estará fechada, tá? Então, para você que chegou agora na live, desculpe para quem está acompanhando, mas estará fechada, beleza, pessoal? Vamos ver aqui o Joca. Não vejo problema em resposta às informações do jornal. Já pensou quantas vezes a mesma reportagem em todos os canais de televisão no Brasil no mesmo dia? O pessoal está falando bobagem. Cara, você não faz ideia. Pessoas agressivas mesmo. Eu não sei se é concorrente que quer agitar, ser amigo do concorrente. Eu não sei o que é, sabe? A pessoa ser tão agressiva e fazer comentários, assim, teve uns três ou quatro que eu tive que ocultar do canal, sem condição, cara. Não tem como conversar um diálogo, sabe? Um diálogo certo, assim, com as pessoas. Vamos lá, Vilma Costa. Ô, Vilma, forte abraço para você. A Vilma aí, nossa participante assídua aí, né? Vilma, estou com ciúme, hein, você nos outros canais aí. É, estou de olho em você, hein? Ô, obrigado, amigo Sérgio. Boa noite, direto aqui de Ceilândia, Distrito Federal. É isso aí. A Vilma, ela é taxista lá em Ceilândia. Ela está sempre participando e mandando resposta para a gente, mandando material. Pô, ajuda bastante. Se você não faz parte dos meus grupos, galera, faça como a Vilma. Participe lá dos meus grupos, só que agora a regra está diferente, tá? A gente está fazendo uma limpa lá que tinha muito hacker, perfil falso, como é que eu posso falar? Espião. Entendeu o que eu falei, né? Espião lá nos meus grupos. Então, agora, a gente fez uma pré-limpa, ainda tem gente lá, a gente está tentando identificar. Mas para participar, tem que ter um perfil válido no Instagram. Aí lá no Instagram, você vai me seguir e vai me mandar um direct. Aí eu vou ver teu perfil, se existe mesmo. Você não faz ideia de gente que eu recusei essa semana com perfil falso. O cara põe uma fotinha lá, um nome esquisito, não tem uma publicação, um amigo, nada que quer participar, entendeu? Então, para a sua segurança, os nossos grupos, a gente está filtrando e graças a Deus já eliminando um monte de gente lá que a gente não quer nem de graça lá nos nossos grupos. A Lúcia está dando risada aqui, não entendi, se puder explicar para nós. Marco Aurélio, Maceió, ainda quero conhecer Maceió, cidade maravilhosa, né? Gleisson de Garanhuns, Pernambuco, Garanhuns, se eu não me engano, eu passei em Garanhuns, não tenho bem certeza. Só me explica aí, Gleisson, ali de Recife para São Miguel dos Milagres, ali por Ipojuca, passa em Garanhuns? Eu não lembro, mas o nome não é estranho. Claudio Muniz, abraço, amigo, aqui de São Paulo, São Paulo, capital? Abraço. Gleisson, obrigado pela dica do Hotel Capital do Barão. Eu que agradeço, a gente está aqui para ajudar vocês, né, galera? Sandalo Pires, você vai alugar um carro ou vai de van para atravessar a ponte? Sandalo é o seguinte, cara, eu estou indo de carro de Curitiba, são sete horas de viagem até Foz do Iguaçu e ainda estou decidindo se eu vou de carro ou vou de van, porque é assim, a van do hotel, a menina estava me explicando hoje, um abraço lá para a Sabrina, lá deve estar assistindo a nossa live. Até se puder participar aqui, Sabino, se estiver vendo, você me ajuda aqui se eu estiver mentindo. Ela falou que a van sai do hotel umas sete, sete, oito horas, até preciso confirmar a hora de saída, mas acho que é sete horas, e ela retorna quatorze horas em frente da Cell Shop. Para mim, que eu vou gravar lá, é cedo, quatorze horas, entendeu? Porque tem shopping que fica aberto até sete da noite, né? Então eu fico lá gravando, entendeu, galera? Então provavelmente eu vá de carro, mas se eu for de vão eu aviso vocês, tá? Obrigado pela pergunta. Não sei quem sou, obrigado, eu que agradeço, só coloca o nome verdadeiro de vocês aí, gente. A Lúcia, Sérgio, a gente tem que rir da ignorância do ser humano, é. Na realidade, a gente tem que desconsiderar, né? Mas assim, pessoas tóxicas, agora está na moda, né? Pessoas tóxicas, eu já elimino, cara. Eu não quero nem saber, não quero nem saber. Quer fazer crítica, vai fazer crítica lá, sei lá, no partido político, não aqui com a gente. Bruno Andrade, Fortaleza, preciso conhecer Fortaleza também. Vamos lá, eu já quase não uso Instagram, sei lá, que difícil postar algo lá. Beleza. Cláudio, sabe indicar alguém que envia produtos para São Paulo? Não indico freteiros, não indico vocês pegarem índice de calota e tal, altíssimo, muito anúncio falso. Então, galera, isso aí, o pessoal lá do grupo já está careca de saber. Vamos ver aqui, o Joca. Sérgio, você deveria vir a Minas Gerais, conhecer Ouro Preto, com certeza. Mariana, tem muita coisa bacana para conhecer em BH e as cidades próximas. É verdade, eu acompanho alguns canais de viagem, vejo aí, porra, galera, como é que é o nome do lugar que o pessoal foi lá, agora me fugiu da memória, não vou lembrar. Mas tem uns canais que eu sigo aí que são bem bacanas. Gleison Marques, passa não, amigo, o Garanhuns fica perto de lá na Gréstia, então tá, desculpe a minha ignorância. Diego Alejandro, eu estou em Buenos Aires, mas moro no Brasil, no estado do Pará, e preciso voltar. Me diz se a fronteira de Foz está aberta. Sim, a fronteira de Foz está aberta. Bruno Andrade, Fortaleza e Paraíso. É, mas índice de criminalidade é bem grande em Fortaleza. Ceará, né? Ceará, o negócio, o bicho lá está pegando. Vamos lá, Vilma, diga aí, vamos ver. Oi, amigo, eu sou igual coração de mãe, sempre cabe mais um. Risos. Nossa, que bom que hoje deu certo de participar ao vivo e a cores. Eu que agradeço, Vilma, muito obrigado por participar. Eu sei que você vê outros canais também, com certeza, a gente vê lá, a gente fica uma pontinha de ciúme dos nossos inscritos queridos aí, e você é uma delas. Tá, Vilma? Realmente você participa bastante e tem uma galera aqui que também está participando bastante aí. Nossa, eu fico muito contente. E hoje, Vilma, chegamos nos nossos 19 mil inscritos, rumo ao sucesso. E semana que vem eu tenho uma convidada que você gosta muito, viu, Vilma? Fica ligado aí, não posso falar ainda. E vários outros que eu estou fazendo o convite aí, a galera está aceitando. Alguns estão recusando, né, infelizmente. Eu sei que você está assistindo, que por motivos profissionais você não pode participar, né? E por motivos de amizade também aí com os teus colegas do YouTube, mas a gente entende, também gosto muito de você. Você é um cara que sempre me recebe bem, me manda mensagem. A gente vai tomar aquela cerveja ainda, tenho certeza, e Paraguai é para todo mundo, né, galera? Ainda vamos fazer uma live junto aqui, com certeza. o Elson. Elson Pereira Cabral pode ir em novembro do Paraguai? Eu acredito que não vai fechar, tá, Elson? Você viu ali a reportagem que eu passei de Cidade do Leste, né? Ele está dizendo ali que diminuiu os casos, então não tem motivo para isso fechar, né? Greg Sumoura, boa noite, amigo. Sou de Limoeiro, no norte de Ceará. Boa noite. Deve estar um calor danado aí, né? Vamos ver aqui. José Alfredo da Meto. Olá, Sérgio, boa noite. Boa noite. Entrei agora, estamos programando para ir lá dia 15 de dezembro. Será que a Argentina estará aberta? Eu acredito que sim, José. Até oito de novembro está fechado, né? Eu não quero ser repetitivo, mas sempre tem gente entrando, sendo da live, então a gente vai falar. Só deixa eu ler a última aqui para a gente ir para o nosso próximo tópico. Já estamos com 44 minutos de live, pessoal. Então mais 15 minutos a gente encerra, beleza? Vamos lá, ô Joca. Sobre a permanência da abertura da porta. Alguma notícia que você vai manter? Pois só ela até 15 dias, exatamente. É notícia nenhuma, né? Mas eu acredito que o governo paraguaio não vai fechar, porque a pressão social está grande. Eu acredito que o vírus está sendo controlado, as medidas sanitárias estão sendo tomadas. E sabe por que que eu reforço essa minha ideia? Porque agora pouco você viu ali reportagem, né, pessoal? Que diminuiu a infecção em CDR. Graças a Deus. Só que em Foz, ela continua alta, né? Então eu acredito que não vai fechar, não. Vamos lá, dona Vilma. Fala aí para nós. Eu já sei que eu não vou perder essa pornada. Sim, Sérgio. Tudo que fala a CDR eu gosto muito de assistir. Eu sei, estou ligado. Pensa que é só vocês que vêem os outros? Eu também ganho. Bruno, quando abrir fronteira terrestre da Argentina, irei a Buenos Aires via Portuguaçu. Beleza. Vários amigos meus já fizeram essa viagem, inclusive uma vizinha que mora aqui na minha frente. A viagem dessa foi fantástica. Foram de caminhonete, né? José Alfredo, abraço. Beleza. Com essa do José Alfredo agora, galera. Então, a gente vai aqui para o nosso próximo tópico. Deixa eu abrir aqui para não me perder que eu nem sei no que eu estou aqui. Foz do Iguaçu poderá ter sete lojas. Franca, já vi. Cidade do Leste registra queda nos números de Covid. Já falei. Veja como fazer seu seguro carta verde para ir de carro ao Paraguai. Boa, muito boa. Então, assim, galera. O que acontece? O seguro carta verde é um seguro exigido para você sair do Brasil e ir para os países do Mercosul, tá? Argentina, Uruguai, ali, os países Chile, né? Para você poder ir tranquilo caso ocorra um sinistro, né? Eles têm cobertura contra terceiro, contra o casco do veículo, enfim, lá, contra acidente, tá? Então, o que nós vamos mostrar? Eu vou dividir uma outra telinha aqui com vocês. Só deixa eu ver no que eu estou aqui que agora estou mais perdido que cego em tiroteio aqui. Vamos ver aqui. Só deixa eu abrir aqui. Aqui, abri. Aqui, pessoal. Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Eu vou mostrar para você como é que você faz o seguro carta verde com o nosso novo parceiro Combo Iguaçu, tá? O que você vai fazer? Deixa eu só dividir a tela aqui para a gente compartilhar aqui a mesma coisa e estar falando a mesma coisa. Eu vou abrir aqui a tela para vocês, pessoal, que eu vou fazer o passo a passo desde o meu site como é que você faz o seguro carta verde. Então, estamos com 46 minutos de live. Dito que mais uns 10, 15 minutos aí a gente termine, tá? Daí a gente vai para as perguntas dos inscritos. Então, eu vou ampliar a tela aqui para vocês e a gente vai fazer uma simulação a partir do meu site. Então, galera, aqui é o meu site. Para você que não conhece, você pode ir aqui em produtos, comprar aqui Mercado Livre, Magazine Luiza, produtos da Amazon, tá? E você vai estar ajudando ao Serjão aí, tá? Aqui você também tem a cotação do dólar, né? Aqui é a dólar, aqui é 5,85, né? Uma outra coisa bacana aqui é a rede sociais, tem os meus links e também tem câmeras ao vivo, galera. Você pode estar entrando aqui, por exemplo, aqui no Câmeras ao Vivo e estar vendo ali como é que está a doana. O que eu recomendo você fazer para entrar aqui, galera? Antes de você ir para o Paraguai, você pode ver o movimento ali da ponta e como é que está. Então, agora, exatamente nesse momento, 21 horas e 16 minutos do dia 27 de outubro, é essa aqui a imagem da Ponte da Amizade, tá? Lá no final é a doana brasileira e aqui é a bandeira ali do lado do Paraguai, tá? Então, você pode estar vendo, por exemplo, de manhã antes de sair do hotel, vai aqui, galera, e vê como é que está o movimento, ó. Hoje de manhã eu entrei aqui e estava uma fila danada aqui, ó. Olha ali aquele táxi, aquele táxi está todo dia ali, eu estou achando que tem alguém morto ali dentro. Mas, então, é o seguinte, aqui você vê aqui, aqui é a entrada da doana brasileira. Vocês estão vendo ali que tem um monte de caminhão para entrar? Então, galera, isso aqui vocês podem estar vendo lá no nosso site, tá? Aí você também pode estar vendo o viaduto ali, ó. Ele tem aqui a entrada ali, aqui a BR-277 quando você chega em Foz do Iguaçu. Aqui do lado esquerdo é o contorno que eles fizeram ali para a Avenida Costa e Silva, né? Você já vai sair lá no Shopping JL. E aqui do lado direito fica o Hotel Recanto Cataratas, galera. Aqui do ladinho vai aparecer aqui, ó, nessa telha aqui, ó, em forma de bico aqui, é o Hotel Recanto Cataratas ali onde você pode também estar aí conhecendo. Ele é um resort, tá? Já adianto que não é barato. E aqui, galera, é a cidade de Foz do Iguaçu. Ontem a gente, aquele dia da live, a gente viu que estava uma chuva danada, né? Acho que foi domingo. É, domingo a gente fez a live e daí dava para ver aqui a cidade de Foz do Iguaçu. Então, eu recomendo, antes de você, ir lá para o Paraguai e dar uma consultada aqui no nosso site. Mas não é isso que eu quero mostrar. Eu quero mostrar aqui, ó. Turismo. Você vai entrar aqui em turismo, tá? Você vai fazer a tua simulação aqui do Hotel Tarobá. Você vai usar esse código aqui de desconto multicanal. Você vai fazer simulação do teu Hotel Pop também, né? Aqui do multicanal. E hoje eu vou falar aqui do Gol Iguaçu quando você vai usar esse código aqui, ó, galera. 861, tá? O que você vai fazer para comprar o teu seguro carta verde? A gente está falando do seguro carta verde, tá, pessoal? Você vai entrar aqui na Gol Iguaçu. A gente deixou um link lá para facilitar a tua vida. E vai procurar aqui os produtos. Está tudo aqui, ó. Reserva, número de telefone, ó. Tem o WhatsApp, que é o mesmo, ó. Conversa com a Tati lá. Fala que falou comigo, tá? Aí tem um carrinho de compras aqui, ó. Eu deixei um ali só para mostrar aqui, ó. As rascarinhas do Gaúcho. Mas já vou tirar aqui, ó. Então, eu estou com a minha conta. Então, a primeira vez que você entrar aqui, galera, você vai procurar aqui, ó. Segura o carta verde. Vamos dar uma procurada aqui no bicho aqui que eu vou mostrar para você como é que você faz. E aqui tem tudo, galera. Tem City Tour, tem diário aqui, ó. Passei diário do guia, né? Tem aquele escape lá. Tem o Dreams, tem o Iguaçu, Secret Falls. É, galera. Tem aqui, ó. Iguaçu, tal. Itaipu, Binacional. O Catamarã 2, que eu recomendo muito para vocês, ó. Tem só o almoço ou tem o Encontro com as Águas, né? Macuca Safari, Parque das Aves, Pesca e... Galera, tem um monte. Tem o Prime que você paga aqui nesse e-book aqui, R$50, e tem 50% de desconto. E também tem o aplicativo que você pode baixar, galera. Hoje eu não vou falar muito do Prime, tá? Eu vou falar em uma outra oportunidade. E aqui, galera, você tem aqui, por exemplo, ó, super carros aqui, passeios. Eu não achei aqui o seguro carta verde. Deixa eu dar um... Deixa eu dar aqui um... Deixa eu ver aqui. Carta... Aqui, ó. Carta verde, tá? Só procurar aqui, carta verde, validade de três dias. Você vai aqui no Compre agora, tá, pessoal? Você vai fazer essa simulação. Por que eu estou fazendo isso? Porque um inscrito hoje não sabia nada. Então eu indiquei ele fazer, ó. Então aqui, ó. Quando você entrar, você vai colocar aquele código aqui, ó. Eu já coloquei, então o código da filhada já está inserido com sucesso, tá? O meu código da filhada, pessoal, é esse daqui, ó. 861. É o código que você vai pôr do Serjão aqui para fazer a compra desse produto, tá? Beleza. Então você vai aqui adicionar aqui ao carrinho, né? E vai continuar comprando aqui o seguro carta verde. Ele explica aqui exatamente o que é. Eu não vou ler para não ficar aqui muito cansativo a live, tá? Então é assim que você compra o seguro carta verde. Você vai dar um continuar comprando aqui, né? Você já adicionou. Aí você vai lá para a página de pagamento, tá, pessoal? Esse seguro carta verde, como eu falei, ele abrange ali para você sair do Brasil ali. Beleza? Daí você vai levar para o carrinho aqui e você vai fazer ali a tua compra, né? E vai finalizar ali a tua compra. Beleza? Então é isso que eu queria mostrar do seguro carta verde para vocês. Você vai aqui daí no finalizar compra, né? Caso você queira continuar comprando outra coisa, você vai ali no continuar comprando. Aí você vai fazer um dado detalhe do faturamento, tal, pedido aí. Então você vai conversar com a Tati lá no Combo Iguaçu e ela vai explicar exatamente como é que você faz isso aí. Beleza, pessoal? Então aqui a gente encerrou. Vamos lá de novo para algumas perguntas dos inscritos. Daí vamos para o nosso último assunto, tá? Que é o iPhone 12 chegou no Paraguai, galera. É isso mesmo. iPhone 12 chegou no Paraguai e eu vou mostrar qual é a primeira loja que está anunciando e depois a gente anuncia lá as outras que vão chegar também. Muito bem. Antes disso, vamos ver quem que eu respondi por último. José Alfredo D'Ametto. Abraços. Beleza? Bruno Andrade. Vamos lá. Argentina terá preços ótimos. Tomara. Joca. Início da Black Friday em Serea. Que período? Então, o pessoal está meio temeroso porque parece que os Estados Unidos lá já anunciaram que talvez não tenha, né? Por causa da aglomeração de pessoas. Então, teoricamente é 27 de novembro, tá? Eu estarei lá porque eu já estou com uma programação lá para a inauguração da Cell Shop em 1º de dezembro. Já está tudo certo. Eu dia 27 estarei lá. E se tiver Black Friday durante a semana, galera, aproveitem porque esse ano eu acho que vai ser online, hein? Vale a pena, hein? Eu sei que as Casas Bahia já começaram a Black Friday deles, hein, galera? Eu vi um preço dos telefones lá super interessante. Casas Bahia. Muito legal. Passa por garanhos não, Sérgio. Beleza. Acho que aqui a gente já falou, né, galera? Deixa eu ver aqui. Como ver essas câmeras? Como ver essas câmeras? É isso mesmo? Galera, deixa eu ver qual foi o último que eu respondi porque agora eu me perdi aqui. na hora da renovação aqui, ó. O Rogério. Na hora de renovação do seguro tem seguradores que dão carta verde de graça. Quem não tiver fica a dica. É verdade isso aí. Tem seguradora que dá carta verde. Até preciso ver que eu vou com o carro da minha mulher, né? Até preciso ver com ela se ela tem seguro lá. Agora vamos aqui Ariane Oliver. Como ver as câmeras? Ariane, você vai lá no meu site multicanal mundoparaguai.com e tem ali câmeras, tá? Deixa só você ver as câmeras, beleza? Vai lá, veja se você não conseguiu você volta aqui que eu te ensino. Só não vou mostrar porque eu já mostrei agora, tá? Lúcia Oliveira gostaria que você falasse do Prime. Tenho muitas dúvidas. Lúcia, coloca aí qual que é a tua dúvida mas eu vou mostrar pra vocês quanto tempo de live? 54 minutos mais 10 minutinhos que dá pra gente falar. Pessoal, eu vou falar de um produto aqui que é a Prime. É um clube de descontos pra você que viaja bastante. Por exemplo, você vai pra Foz do Iguaçu você baixa o aplicativo ou compra o guia lá com eles o guia, ele é tipo um albozinho assim já vou mostrar pra vocês você destaca e tem os 50% de desconto. Então, por exemplo você vai na churrascaria do gaúcho com o teu marido com a tua mulher, né? Digamos que seja 60 reais por cabeça dá 120 aí você não vai pagar 120 vai pagar 100, entendeu? Vai ficar hospedado no Hotel Tarobá vai pagar meia diária. Rapaz, eu vou ter uma reunião lá sexta de manhã antes de ir pro Paraguai sobre isso e vou trazer essa novidade pra vocês. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, deixa eu dividir a tela de novo pessoal, se vocês me permitem deixa eu só compartilhar essa tela de novo a pedido da Lúcia eu vou explicar rapidinho como é que funciona o Prime pra vocês, tá pessoal? Presta atenção que vale muito a pena galera, deixa eu ampliar a tela aqui agora nós vamos lá pro meu site lá. Então assim, ó pra menina que me perguntou das câmeras você vai entrar aqui né, câmeras e vai acessar as câmeras automaticamente tá, daí você só ia lá e escolher. Já o Prime você vai entrar aqui em turismo vai entrar aqui em turismo em Foz do Iguaçu multicanal e vai entrar nesse produto aqui Prime, galera. O que acontece? Eu já deixei direcionado para Foz do Iguaçu aqui, tá vendo aqui em cima na Barra de Nereço Foz do Iguaçu como é que funciona isso aqui, ó compre dois pratos pague um pré-venda iniciada. Então você pode baixar o app ou você pode comprar o guia, tá? Então o app ele tá cem reais assinatura e essa assinatura vale por doze meses a partir da ativação, tá? Você vai receber um código ele funciona sem internet e tem mais de cento e quarenta ofertas incríveis, tá? Então percam, galera preço promocional primeiro lote cem reais você vai dar um comprar agora e vai usar também o código multicanal, tá? E tem aqui quero comprar na pré-venda. Então você entra nesse site aqui e daí lá ele tem a explicação de como é que funciona o Prime, galera é um produto super interessante e super legal, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar um vídeo rapidinho aqui deixa eu ver qual que é o vídeo que o rapaz explica é esse daqui, ó esse aqui eu não mostrei da última vez galera, dá uma olhada aí nesse vídeo da Prime, pessoal Fala pessoal, tudo bom? Estou fazendo esse vídeo pra vocês pra mostrar como que funciona o Prime Gourmet Club esse é o nosso novo aplicativo chamado Prime Gourmet 5.0 e ele por enquanto está disponível pra região de gramado mas em breve já estará disponível pra outras regiões também o processo de ativação e validação é muito simples primeiramente quando você baixar o seu aplicativo você tem duas maneiras de ativá-lo no menu perfil você pode ativar o passaporte através de cartão de crédito aí basta inserir as suas informações aqui ou então através de um código de ativação se você comprar pelo nosso site provavelmente você vai ter um código de ativação eu vou colocar o meu aqui pra vocês verem como que funciona coloquei o código confirmei passaporte ativado com sucesso perfeito aqui ele vai te mostrar qual é a região que você ativou no caso gramado canela a data da ativação é hoje dia 7 do 3 e é válido até 28 do 2 de 2021 quando encerra a validade atenção a validade ela é 12 meses corridos a partir do lançamento não a partir do momento que você compra cada região tem a sua validade beleza feito isso você já está ativado você então agora já consegue utilizar os vouchers você tem duas maneiras de utilizar os vouchers a primeira é você clicar aqui no canto esquerdo superior nesse ícone de QR Code onde ele abre a câmera e a gente possibilita ler o QR Code que vai estar lá no restaurante no dia que você for validar o seu aplicativo ou então você pode clicar aqui por exemplo no Colline de France num hotel clicar no botão utilizar daí ele também vai abrir o QR Code a forma mais fácil é clicar aqui em cima porque você não precisa ficar procurando um parceiro certo então agora eu vou mostrar como que funciona a validação como ela é simples e eu vou validar alguns vouchers para vocês entenderem o potencial de economia que tem esse aplicativo vamos lá primeiramente eu vou validar esse do Colline de France vou validar do modo convencional aqui na compra de uma diária você ganha outra perfeito você consegue ver avaliações se tiverem ainda não tem nenhuma você consegue ver a localização do parceiro e aqui embaixo as regras de utilização muito importante você se deterem as regras de utilização então no caso tem que agendar não é simplesmente chegar lá nesse caso e querer usar você tem aqui os dias da semana que o parceiro aceita você tem por exemplo telefone site os diferenciais você vai clicar no botão utilizar e aí ele vai ter uma plaquinha de QR Code tá vendo e aí você só direciona o quadradinho para dentro do QR Code deseja utilizar voucher? sim a gente vai colocar aqui quanto que a gente economizou lá então digamos que a diária lá fosse 890 do quarto que eu desejei e vou colocar o meu depoimento hotel maravilhoso e aí com isso eu faço a validação ele já me traz aqui o comprovante onde você vai mostrar para o atendente e ele também fica registrado aqui ó nas utilizações que aí você consegue acompanhar como é que está indo aquele parceiro aquele estabelecimento agora vamos fazer uma outra validação aqui você vai chegar em Porto Alegre provavelmente vai precisar de um transfer até a gramada então vamos fazer do transfer que é o transfer Porto Alegre gramado e gramado e canela para Porto Alegre de volta então isso aqui é a ida está incluso a ida e a volta para duas pessoas deseja utilizar o voucher? sim então ida e volta para duas pessoas fica 160 reais e diz adorei por exemplo valida agora em gramado por exemplo você vai querer comer um fundi então vamos procurar aqui por exemplo o Sant Galle que é um restaurante de fundi muito bom que tem lá inclusive tem dois vouchers deseja utilizar o voucher sim na compra de uma sequência de fundi você ganha outra de igual ao menor valor sequência de fundi lá é 96 reais se eu não me engano você pagou pouco mais você vai gastar com bebida e tudo mais digamos que você tenha pago 160 reais e economizou 96 e vai deixar o seu depoimento aqui validou e aí você consegue acompanhando a sua economia aqui só esses três vouchers eu já tive uma economia de 1.146 mas vamos continuar validando porque se você vier a gramado por exemplo você vai querer ir no garfo bombacha na churrascaria então vamos colocar aqui eles tem três vouchers então beleza pessoal eu acho que deu para você entender como é que funciona agora deixa eu falar com você que está vindo para a Foz do Guaçu a Vilma Gomes ali por exemplo que é lá de Brasília eu sei que você vai querer ir no restaurante vai querer comer bem e tal você imaginou você gasta só 100 reais para comprar o aplicativo e lá você vai ter por exemplo você vai na churrascaria do Gaúcho ao invés de pagar 600 você vai pagar 30 vai ficar no hotel hospedado ao invés de pagar 100 vai pagar 50 diária ou se for acompanhado com alguém entendeu então é assim que funciona o Prime tá pessoal então só estou dando uma introdução para vocês não quero me alongar muito porque a nossa live aqui já estourou o horário e deixa eu ver a minha pauta aqui que vão falar iPhone 12 chegou ao Paraguai galera então vamos lá falar do iPhone 12 senão a galera me mata aí tá então é o seguinte vou dividir uma tela com vocês aqui e vou mostrar em qual loja que já está anunciando o iPhone 12 então eles estão dizendo que esse iPhone já chegou lá pessoal só deixa eu achar aqui a tela aqui deles aqui deixa eu achar aqui tela inteira deixa eu só compartilhar aqui para a gente não fazer não fazer caquinha né então tá aqui galera vou pôr no ar vou mostrar para vocês aqui qual tela aqui qual loja que está aqui tá lá então pessoal iPhone 12 Mega Eletrônicos aqui ó a primeira loja do Paraguai a disponibilizar em estoque e nós somos um dos primeiros canais aí talvez o primeiro a estar anunciando iPhone 12 já disponível galera aí vocês dão uma olhada lá no Mega Eletrônicos oficial tá aqui eles falando aqui ó chegou a Mega sempre na frente pensando em você primeira loja do Paraguai a liberar a venda dos iPhones novos disponíveis para vendas e iPhone 12 né e 12 Pro estoque limitado só que é o seguinte galera a galera perguntando o preço aqui ó e eles não parece que não estavam respondendo mas aqui ó 256 gigas 1685 dólares agora eu não sei se é funcionário ou o que que é esse rapaz que respondeu tá então tem várias perguntas depois vocês dão uma lida ali então tá aqui o multicanal mostrando em primeira mão iPhone 12 já disponível na Mega tá pessoal tá ali com as suas três câmeras a primeira loja do Paraguai disponibilizando em seu estoque beleza pessoal beleza então é isso daí então a minha pauta tá encerrada deixa eu ver isso mesmo que a gente falou ali e agora pessoal só deixa eu tirar essa tela aqui e colocar eu no ar aqui beleza pessoal então a gente falou sobre vários assuntos pra você que perdeu essa live pessoal nós falamos sobre a inscrita que foi lá na doana falar sobre IPTV nós falamos do voo e pés pra você comprar passagem aérea mais barata uma companhia low cost nós falamos que Foz do Iguaçu poderá ter até sete lojas francas esse ano né Cidade do Leste registra queda no número de casos de covid por isso que eu acredito que não vai fechar nos 15 dias aí veja como fazer o seguro carta verde então eu já mostrei e o iPhone 12 chegou na Mega Eletrônica do Paraguai a primeira loja tá anunciando e nós também um dos primeiros canais talvez o primeiro tá anunciando vai lá galera entra em contato com o pessoal da Mega diz que viu esse vídeo aqui no multicanal Mundo Paraguai principalmente o pessoal do marketing lá pra ajudar no nosso trabalho beleza pessoal muito bem agora vamos aqui ver quem quem foi a última Lúcia né Lúcia Oliveira agora já tô meio perdido aqui Lúcia deixa eu achar aqui galera me perdi aqui seguro tão gostaria que você fala do Prime beleza é Elson True Rafaela Santos Paraná a balsa de Guaíra até Salto tá indo sobrinha do Elson não entendi nada Flávio Luiz vale a pena comprar drone no Paraguai claro que vale a pena o problema é o transporte né por causa da bateria né Flavião esse é o problema canal do deficiente legal fiquei curioso do Prime 50% em hotel por um ano cara não compensa você por exemplo faça conta comigo você vai num hotel lá vai lá no book na economia não sei o que só que você vai em duas pessoas por exemplo cara 100 reais vai ficar de graça outra coisa a linha ali em Foz já tá bem consolidado você vai gastar 50% no hotel 50% no restaurante 50% no transfer 50% nos passeios então um custo de viagem aí estimado de 2.500 reais aí você vai gastar aí 1.250 pô cara vale super a pena então é assim ó é só pra vocês saberem sexta-feira de manhã eu tenho uma reunião com o pessoal da Prime lá e não posso falar ainda mas é uma novidade que eu vou estar trazendo aí pro canal aí mas já você já pode ir comprando e colocando o código multicanal lá que já tá ativado beleza pessoal é vamos ver aqui é está anunciando no site na casa Nissei o PS5 por 800 dólares muito caro é eles não trabalham é de graça né amigo Mauro Abrecht boa noite boa noite meu querido Roberta Adriana boa noite boa noite já estamos quase encerrando viu Roberta quando vai poder entrar a pé em CDE ainda não falaram nada talvez aí terminando esses 15 dias a gente tem uma novidade mas ainda não posso falar Lúcia Oliveira obrigado entendeu Lúcia como é que é então é tranquilo né é ah eu esqueci de falar do livrinho você também pode estar comprando o livrinho lá com a Tatiana direto lá no Combo Iguaçu é dentro do sagão do Hotel Tarabá tá galera só que daí vem do aplicativo você saca ali o voucherzinho né mas eu recomendo você fazer pelo aplicativo galera muito mais prático vamos ver quem mais Roberta Adriana e quando e quando vai poder ficar mais dias por lá então Roberta a gente vai depender aí do do pessoal lá do Paraguai beleza pessoal então é o seguinte pessoal eu vou estar encerrando essa live aqui se alguém já estamos com 1 hora e 6 minutos já ultrapassei meu tempo de live quero agradecer muito a você que participou muito obrigado se inscreve no multicanal Mundo Paraguai o YouTube a fronteira vai abrir até 8 de novembro tá fechado tá o rapaz entrou aqui deixa eu colocar a pergunta dele aqui no ar então até 8 de novembro tá fechado então pessoal muito obrigado pela participação de vocês você que tá no Facebook no meu perfil Sérgio Ricardo pessoal vai lá e me sigam você que tá no meu grupo de compras eu tô vendo aqui que o pessoal tá assistindo ali no meu grupo de compras Guia de Compras do Paraguai é meu grupo lá no Facebook você que tá no Twitter também muito obrigado e principalmente você que tá aqui no YouTube também muito obrigado pela participação de todos tá pessoal depois que eu sair daqui entra lá no meu site dá uma olhadinha nas câmeras dá uma olhadinha lá na Goa Iguaçu faz a cotação no hotel você vai estar ajudando o canal aqui se você gosta do nosso trabalho você comprando lá você vai estar ajudando a gente também beleza pessoal pra você que não é inscrito se inscreve no canal ative aquele botãozinho vermelho se inscreva ative o sininho ali pra você receber as notificações dos vídeos nos sigam nos nossos grupos no nosso no nosso Insta que tá aqui arroba guia compras no Paraguai vou ter o maior prazer de estar conversando com vocês me siga lá porque no final de semana galera provavelmente não vai ter vídeo né a partir de quinta-feira eu vou estar no Instagram tá no Instagram eu vou estar postando lá loja eu vou fazer algumas coisas ao vivo vou fazer stories então acompanha o Serjão lá e participa comigo lá que de repente a gente consegue um produto com sorteio alguma coisa do gênero aí beleza pessoal forte abraço fique com Deus vejo vocês no próximo vídeo numa próxima live compartilha esse vídeo pra chegar no máximo de pessoas aí nas suas redes sociais faz esse favor pro Serjão pega agora compartilha lá no seu Instagram compartilha principalmente no seu Facebook lá pros seus amigos e colegas isso vai estar ajudando bastante o canal beleza boa noite fique com Deus a gente se vê